Faltam 13 dias para o Natal e muitas cidades já estão nesse clima mesmo, com decoração especial. Quem visitar São Francisco do Sul vai poder aproveitar. São várias atrações, tá? Na abertura da programação de Natal, foram acesas as luzes na praça principal. E ainda teve coral e a participação especial de quem? Papai Noel. A nossa equipe acompanhou e mostra o que os visitantes vão ver por lá. Vamos acompanhar. Milhares de pessoas lotaram a praça Getúlio Vargas, no centro da cidade, para acompanhar as apresentações de Natal. A noite teve início com o coral, na sacada da prefeitura. Sem dúvida nenhuma, a data toda é especial, né? E a gente fez no ano passado, mas de uma forma mais modesta, mas esse ano nós estamos fazendo com toda essa alegria, com toda essa estrutura, porque a nossa comunidade merece, né? E até por ser uma cidade turística, nós temos muitos veranistas já em São Francisco e, quem sabe, seja um atrativo a mais para eles. Lindas canções natalinas encheram de esperança o coração de quem acompanhou tudo atento a cada detalhe. A gente procura trazê-las todo ano, né? E cada ano a secretaria, que é a Fundação Cultural, tem melhorado excepcionalmente. Ano passado já estava lindo, esse ano sem palavras. O Papai Noel espetacular igual esse, toda a equipe, o coral, está maravilhoso, gente. A gente está muito feliz de poder estar participando de mais um Natal aqui. Um dos momentos mais esperados foi o acendimento das luzes. Um simples toque no botão encheu de brilho a praça e encantou o público. Está tudo muito lindo esse ano. Depois de uma pandemia, tem que ficar tanto tempo em casa, né? A gente sente tudo mais especial, né? No alto da igreja mais antiga de Santa Catarina, os fogos de artifício deixaram a noite ainda mais emocionante. E para completar a festa e fazer a alegria da criançada, o Papai Noel não poderia faltar. O bom velhinho chegou de um jeito diferente, num carro antigo e acompanhado da banda e dos ajudantes. Aproveitou para mandar um recado às famílias. Eu quero desejar a todo mundo muita paz, muita alegria e que Deus abençoe a todas as famílias que têm muito carinho em casa, muita paz, que sejam um ano muito bem abençoado. O agito continuou na praça, onde o coreto virou uma gigante caixa de presente. A neve caindo, mesmo que de mentirinha, criou um clima mágico e de muita alegria. As crianças aproveitaram para brincar no escorrega. Teve gente que não perdeu a chance de registrar cada segundo. Foi muito lindo, é muito lindo, maravilhoso. Isso daqui é a primeira vez, na verdade, né? Depois de muitos anos, a gente teve alguma coisa divertida para trazer as crianças, né? Enquanto isso, muitos faziam fila para visitar a casa do Papai Noel. Foi encantador, né? Assim, São Francisco merece um Natal assim e foi muito encantador, foi maravilhoso. O Felipe foi esperto. Aproveitou a visita para entregar uma cartinha com pedidos. Já decidiu o que quer este ano. Beyblade. A programação de Natal de São Chico se estende até o dia 21 de dezembro. Apresentações acontecem também em outros pontos do município. Hoje tem início o nosso Natal, que segue com programação até o dia 21. Nós iremos em três bairros da cidade, três grandes localidades, a Vila da Glória, o Ervino e os Balneários, na Enseada. E além disso, aqui a Praça de Etúlio Vargas, né? Sempre com muita luz, muita alegria e os personagens aqui animando o Dia das Crianças. A programação toda está no site e nas redes sociais da Prefeitura de São Francisco do Sul, da Secretaria Municipal de Turismo e da Fundação Cultural. Ficou linda a praça, hein? Vale o passeio, vale levar a família toda lá. Usa desculpa assim da criançada, porque eu sei que adulto também nessa hora toca o coração. Aliás, a decoração ficou maravilhosa. Gostei daquele presente gigantão ali também. Muito legal. Quem disse que Papai Noel não gosta de praia? Tá aí, ó, São Francisco do Sul seguindo o roteiro. Tem neve, sim, lá pra cima, mas pra cá deixa o Papai Noel entrar nesse clima bem gostoso também de sentir esse mar, marzão, toda aquela maresia e levar a alegria pra criançada também, ó. Ficou lindo demais. E com essa fachada aí da igreja, trazendo toda essa riqueza, né, raiz histórica que a gente tem em São Francisco do Sul, fica muito lindo. Tá lá a decoração montada na Praça de Etúlio Vargas, mas também vocês acabaram de ouvir, né? Dá uma olhada nas redes sociais da Prefeitura, porque tem pelas praias também Papai Noel passeando por aí, tá?